E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês mais uma vez vídeo de Free Fire E o vídeo de hoje tá muito bom, por que tá muito bom? É sobre aquela aba mídia, saiu na Garena do Vietnã a nota oficial de como realmente vai funcionar aquilo Cara, eu fiquei feliz demais, muito bom mesmo Pra você que é criador de conteúdo, a Garena tá trazendo oportunidade única A oportunidade da sua vida de você ter um canal reconhecido aí no YouTube E se você trouxer um conteúdo maneiro, a galera curtir, vão te acompanhar e vai ser a hora essa, tá? E eu vou tá explicando aqui, vou tá lendo toda a matéria pra vocês aqui Pra vocês entenderem passo a passo como realmente vai funcionar Eu vou dentro galera, eu vou tá dentro ali porque vocês tão ligados que agora o Tubarão tá postando Free Fire direto, beleza? E vocês tão ajudando o Tubarão demais, tá? Mas antes de começar essa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like Arrebenta no like, ontem eu postei um vídeo, rapaziada, da nova incubadora que vai vir completa Esquimbolada da Scar Se você ainda não viu, o primeiro link na descrição, dá aquela moral Acabando esse vídeo aqui, vocês correm pra lá e assistem, beleza? Deixa assim, hashtag vi Bota assim, hashtag vi que eu vou saber que vocês viram, beleza? Mas vamos ao que interessa aqui galera, vamos à matéria, vamos ler junto com vocês E vamos entender da melhor forma possível Então vamos lá rapaziada, tá aqui ó A Garena do Vietnã anunciou hoje como irá funcionar a nova aba mídia Aquela que chegou há uns dias atrás no jogo, embaixo da aba coleção love principal, beleza? Atualmente o único canal do nosso servidor que está disponível nessa função É que você entrar na parada lá, você vê que tem um canalzinho lá, tá? Disponível é o canal oficial da Garena Free Fire aqui do Brasil Eles botam aqueles clipes lá e você pode assistir lá, beleza? Essa nova função promete ser muito boa para criadores de conteúdo do Free Fire Veja como ela vai funcionar, tá? Aqui a gente vai estar mostrando pra vocês como realmente ela vai funcionar Com o objetivo de criar para os desenvolvedores de stream e acompanhar o Free Fire em eventos Temos o prazer de apresentar um especial hall da fama dedicado aos criadores de conteúdo do Free Fire Então a Garena está vendo que o mundo está focado com ela E agora ela está querendo retribuir também pra gente, tá? Pra poder ajudar a galera toda, tá? Essa função ainda não está liberada abertamente no servidor do brasileiro Porém ela chegou no servidor do Vietnã na data de início do dia 23 Tá certo, eu falei na frente do vídeo, eu falei dia 25, mas é dia 23 E vai terminar no dia 21 do 12 Nós temos exatamente 7 meses praticamente aí de parceria com o Free Fire Isso é se nós formos aprovados, tá? Acredito que se Deus tiver com a gente, a gente vai ser aprovado Os assinantes aceitos receberão presente e apoio da Garena Free Fire Com base no número de inscritos do seu canal no YouTube Então, eles vão se basear nos inscritos que você tem Vamos lá, assinantes épicos De 1 milhão de inscritos, mais De 1 milhão pra cima vão ser assinantes épicos Assinante diamante vai ser de 300 mil a 999 mil inscritos, beleza? Assinante ouro vai ser de 100 mil a 299 mil E assinante prata, que vai ser de 10 mil a 99 mil Vai ser separado por escalas ali É... épico, diamante, ouro e prata, beleza? É... interessante, tá? Interessante, mas vamos lá Vamos ver as regras, cara As regras pra você poder participar do programa, tá? Aqui eles estão explicando pra você não promover outros jogos no seu canal Você que é assinante épico e diamante Aqueles de 300 mil pra cima não pode postar outro jogo no canal Tem que ser 100% freefare 100% freefare, não pode Não pode usar ou promover hacker O que significa isso? Usar ou promover? Usar todo mundo sabe Promover o quê? Você tá fazendo um vídeo criticando o hacker Não faça vídeo criticando o hacker Por mais que você esteja criticando Esteja denunciando Você está promovendo ele, cara É tudo que o hacker quer É isso, você está promovendo Então você não pode fazer hipótese alguma Vídeo a respeito de hack Esquece isso, beleza? Espero que vocês tenham entendido Eu sei que muita gente sabe Mas tem muita gente que não sabe, beleza? Então vamos lá Ó, não vender Não dar Ou trocar contas de freefare Isso também é proibido Tá na regra, tá? Muita gente faz, mas não vale a pena A gente faz sorteio Ó, vou sortear uma conta Não faz que vai perder a parceria E arrascado até tomar strike aí da Garena, beleza? Os desenvolvedores podem cancelar a parceria com o streamer Quando sentir que os streamers não são mais qualificados ou relevantes Tem isso aí Eles vão estudar o seu canal Vai ver as visualizações Vai ver a qualidade do seu canal E se eles acharem que não são interessantes mais pra eles Eles vão cancelar a qualquer momento Então você não vai Ah, fechou a parceria que vai até o final Do contrato lá de dezembro Não Eles podem no mês que vem encerrar contigo, tá? Então vamos lá Como receber presentes mensais? Vamos lá Os streamers qualificados serão adicionados a um grupo Privado no Facebook Eles vão criar um grupo Pra todos os streams ali Show de bola No último dia de cada mês Os streamerão agregar o número de visualizações dos vídeos Daquele mês Com o link de cada vídeo E postar no grupo do Facebook Então você vai ter que mostrar Ah, tive 10 mil visualizações 10 vídeos Você vai ter que jogar lá Daí eles vão analisar A Garena Free Fire Irá avaliar E enviar presente Isso daí é interessante Pô, imagina, cara Enviar diamante Enviar uma skin Ah, eu quero a skin e tal Cara, eu achei muito top Vocês deixam no comentário O que vocês acharam Deixem aí no comentário Quem vai participar desse programa Eu ainda não tenho o link de cadastro Mas assim que eu conseguir o link de cadastro Eu vou trazer um vídeo aqui E colocar o link E explicar como é que se cadastra Valeu Tamo junto aí, galera Abração Fui E aí E aí E aí